Olá meus amigos sejam bem-vindos ao canal sobre aquários hoje eu vou mostrar para vocês aí a sequência da montagem desse aquário especificamente a parte hidráulica e aí mostrando aí para vocês esse aquário ele tem um overflow com duas descidas e um ladrão aqui são as subidas quem vai vir hoje aí para me ajudar meu amigo Adson da Amazon Exotic Fish aqui vocês podem ver que a primeira descida já tá em andamento né o Adson tá me ajudando aí eu pintei os canos de laranja e as conexões de preto a utilizei uma tinta uma tinta para plásticos e gostei bastante dessa tinta achei ela bem interessante aí já conectamos a segunda descida né por enquanto só a descida e eu tô usando uma união em cada um né essa é uma descida aí são são joelhos e uma união união saudável na primeira descida vocês podem ver aí que já tá praticamente completa né eu coloquei um registro também é importante a gente ter registros aí nessas descidas eu tô usando nesse caso aí descidas com o cano de uma polegada aí as subidas elas serão com canos de três quartos eu fiz uma modificação no móvel ali como vocês puderam ver eu fiz um furo ali porque se eu quiser usar uma bomba dosadora alguma coisa do outro tipo vai ser um meio de comunicação aí com o aquário né então aí é o registro né o registro é onde vai te ajudar a controlar a vazão de descida isso vai fazer com que o samp fique com o nível de água adequado tá da forma que você precisa para que ele não fique fazendo barulho e aí a segunda descida coloquei o registro também e não pintei os canos que vão ter maior contato com a água mas depois eu fiz um retrabalho neles agora já com o ladrão montado eu utilizei também aí uma válvula de retenção para ajustar a subida né a função dela é não fazer a água descer pelos lock lines através dos lock lines e aí vocês estão vendo que eu coloquei um conector de mangueira porque porque a subida eu não vou utilizar canos vou utilizar mangueiras eu adquiri mais mangueiras na cor laranja que acabou ficando aí seguindo o padrão né que eu tô utilizando no aquário que é todo de preto e laranja então aí ó mangueiras conectadas agora pessoal chegou a hora de encher o aquário tá então eu fiz uma tremenda de uma gambiarra aí mas uma forma que eu consegui rápida para poder encher o aquário e fazer o teste né verificar aí se teve algum problema se está tendo algum vazamento na tubulação é e fazer o ajuste mais fino então utilizei essa mangueira aqui coloquei um conector e vou utilizar essa mangueira aqui laranja ó que essa mangueira vai ser a da subida né e também vou utilizar ela para o chile então sempre enchendo né vocês podem ver aí que ele já tá com a água quase no limite aí para poder descer vai ser a descida pelo compartimento onde vão ficar as mídias e aí o compartimento da bomba de recalque fica lá atrás então ele vai descer por essa lateral e lá por trás ele cai para o compartimento do recalque ver o cano descendo aí no shark bag e aí vocês podem ver que ele já tá quase que uma altura boa aí para a operação então enquanto ele enche o samp eu vou fazer uma verificação aqui na nas mangueiras né pode ver eu coloquei umas abraçadeiras todas de inox né para não ter nenhum problema de ferrugem para poder segurar bastante eu coloquei um t ali na para fazer uma divisão então a bomba sobe uma mangueira ligada no t e vai para as duas saídas né verificando aí do outro lado a conexão t aparentemente tá tudo bem agora chegou a hora de fazer a bomba funcionar e jogar água do sample para aquário e aí olha aí funcionando e aí minha filha tá aprovado diz aí está aprovado muito bem e agora pessoal é só acompanhar o aquário encher né eu fico jogando água uma torneira dentro do balde onde uma bomba já vai jogar por uma torneira água no samp e o samp está jogando água para o display é e logo mais a gente vai fazer os testes bom pessoal aquário cheio coloquei a bomba aqui bem praquinha para subir hora de testar o overflow a água já começou a passar para cá e já começou a vir na primeira descida então vamos lá já abri os registros eu deixei um registro aqui e outro registro ali para as duas descidas para o ladrão eu não preciso de registro vamos lá teste inicial deu tudo certo e qual era a minha preocupação era em caso de queda de energia né como é que ficaria a questão do overflow porque a água iria parar até aqui né mas tem o risco de elas descerem pelo lock line pode ver que elas estão descendo e até para conter isso eu coloquei essa válvula antirretorno aqui né só que ela tem uma mola muito forte então eu retirei a mola é para ela não permitir que a água desse eu acho que tem algum erro aí no meu só um erro nisso porque ela desceu aqui pelo lock line tá então pode até para perceber aqui ó que ela que elas desceram e a água e a água que estava aqui nesse nível veio para esse a minha preocupação era isso de alguma forma transbordar o santo mas ele tá de acordo não tem nenhum problema não com relação a isso porque a água realmente vai subir um pouco né do nível dela não vai nem chegar a ficar acima da do perlon então não vi problemas com relação a isso bom pessoal finalmente consegui ajustar então o que nós temos aqui temos uma descida para um decantador temos uma descida que vem para o shark bag o que sobra daqui vai para um perlon ainda vou fazer alguns pequenos ajustes aqui para cair um volume maior de água bati um pouco de cabeça mas consegui ajustar os registros então eles vão ficar nessa posição como eu tenho uns como esse aqui é o primeiro samp que eu tenho dessa forma né então eu estou aprendendo muita coisa eu percebi que a água do aquário estava insuficiente então eu tive que colocar um pouco mais de água aqui no samp ele estava esvaziando lá o compartimento da bomba de recalque então isso resolveu agora quando for esvaziar e encher de novo eu já vou deixar um pouco menos também porque aqui ó a água está passando e o ideal é que ela não passe daqui que ela tenha tipo uma cascata mas está tudo certo a bomba conseguiu uma forma de deixá-la funcionando no máximo então ela está com uns 3 mil litros por hora vou precisar fazer um... vou pintar aquela união ali que não está pintada ainda mas como tudo está de uma forma que dê para desmontar dá para fazer isso essa mangueira que eu liguei na bomba de recalque gostei bastante dela ela é flexível, é fácil de trabalhar e além de ser bonita, vocês viram lá atrás que ficou bem interessante aqui em cima no começo eu estava com uma preocupação mas descobri que é só uma questão de ajuste quando a água começa a cair aqui no overflow ela vai fazer um barulho então eu estava com o registro muito aberto e aí estava caindo mais água que deveria então eu estrangulei um pouco mais fechei um pouco do registro e aí permitiu que essa água suba mais o nível aqui e pare de fazer barulho então como eu desliguei a bomba agora ele está sumindo mas pode ver agora já ficou silencioso então aqui ele vai ter essa primeira descida vai ter essa segunda descida ela já passou um pouco vou ter que abrir um pouco mais o registro e ali é o ladrão vou abrir um pouco mais o registro aí vocês vão ver aqui como é que fica pronto, abri um pouco mais do registro então agora é só uma questão de ajuste e essa parte aqui para mim é que foi mais desafiadora porque tudo é uma questão de ajuste no registro um pouquinho que a gente abre um pouquinho que a gente fecha ele faz toda a diferença aqui e o que eu não quero é esse barulho de água descendo aqui mas aí quando eu fecho um pouquinho o registro ela sobe mais um pouco e para de fazer barulho mas é um ajuste bem fino mesmo coloquei uma bomba de circulação aqui vou fazer um teste eu percebi o quão forte essas bombas são liguei aqui aí a gente percebe aqui a correnteza por cima do aquário eu vou colocá-la em uma velocidade mais alta só para vocês verem aqui a diferença essa aqui é a velocidade mais fraca e agora a velocidade mais forte olha só como é que fica vamos lá colocar aqui a tampa do overflow logo mais eu vou colocar uma prateleira aqui e sim ela foi a solução que eu encontrei para colocar as duas luminais não vou precisar colocá-la no aquário e aí vai ser muito mais fácil e está aí pessoal barulho muito tranquilo muito baixo mesmo com o móvel discreto estou silencioso agora aqui o barulho vai se confundir com o desse outro aquário poderia desligar tudo ali daquele mas pode ver que aqui ou bem dentro do que eu esperava para o sistema PIN Animal então é isso pessoal essa foi a atualização de hoje próxima etapa agora colocar substrato colocar os equipamentos skimmer verificar as rochas do layout e encher de água salgada vamos lá pessoal logo mais a gente está com esse aquário pronto peço aí para que vocês deixem o like no vídeo se tiver alguma dúvida sugestão deixem aí nos comentários já recebi umas ótimas sugestões aí nos vídeos anteriores agradeço muito a participação de vocês peço para que vocês ativem o sininho e aí vão conseguir ver as próximas novidades aí da montagem desse aquário obrigado pessoal até o próximo vídeo tchau